E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E bom, vocês pediram pra ver mais um vídeo do Celtics, né? Então vamos lá, o Quiz do Inferno 1, 2, 3 Opa! E aí? Com licença, com licença Opa! Uuuuh! Fala galera, beleza? Aqui é o Celtics, bem-vindo a mais um vídeo O vídeo de hoje, Gênio Quiz Eu não faço ideia do que seja isso, fui mandado pelo Emerson Emerson falou, Rexel, deixa eu gravar isso, senão eu morro Aí eu falei, poxa vida, Emerson Você vai morrer, boa noite Mentira! Eu não vou deixar você sem vídeo Começar, Gênio Quiz Clique no idêntico Ah, mas é esse aqui Qual que é o idêntico? Ah, é esse aqui, beleza 4 do 4? Ah, 4 do 4 não, é Natal? É Páscoa? É Páscoa, acertei Títulos mundiais, mas eu vou saber Como é que eu vou saber os títulos? Copa do Mundo, agora são 3 Mas eram 2 Ah, ok 4? 1? Mas meu Deus, peraí, tem algo errado Quantos? 5? Está de sacanagem que a Alemanha ganhou 5 Copas do Mundo Olha, isso é de 2010 Em 2010 a Copa da Alemanha, a Copa do Mundo desse ano Não tinha sido ganhada pela Alemanha ainda Então peraí Já sei Aqui, ó Mas aí você vê que eu sou um imbecil mesmo A mais bela cor Como que eu vou saber? Deve ser todas essas juntas Qual é a cor certa? Aí você me... aí você me... aí você me... Aí você me desce Quem ganha? Direito ou esquerda? Assistir Hã? Esquerda Quantas cores tem o arco-íris? 8 7 Você caiu de novo, velho Pá, pá, pá São 7, porra É, óbvio que são 7 Cérebro só chegou perto da 8 Calma! Calma, eu sei quantas cores tem o arco-íris Mentira! Qual? Sobrenome que... Ah, é, é, é... É Birnfield Porra, vai se... É Birnfield Ah, Birnfeld Caraca Birnfeld Você Lado esquerdo ao contrário invertido Calma aí Ao contrário invertido É, esquerda de novo O número dessa questão é... Puta que pariu Pera Foi 7, 8, 9, 10 Não tem 10 9 Calma, tem um 10 em algum lugar Quer ver? De... Eu esqueci de olhar de novo, velho Não Tem um 10 ali, não tem não? 10 Ah, era 10 no 2010 Pi 3,14 Ah, é infinito, porra Pode crer 3,14, 15 3 pontinhos Se foder Já vi como eu vou me estressar Já vi Já vi como eu vou me estressar É o que completa? É isso aqui É o que completa Não Calma, esse Porra Porra Clique no verde Verde É um botão oculto Não é esse Cadê? Calma, vamos achar Só tem esse Cadê? Oi, gente Cadê essa buceta? Não tem, não tem botão Não tem botão nenhum nessa porra Não tem botão nenhum Eu não tô entendendo Deve ter algum Manny aí Que eu não tô entendendo Mas eu não tô entendendo Qual que é o Manny nessa merda? Não sei Onde tá essa porra de botão oculto? Pelo amor de Deus Não existe essa merda O jogo acaba aqui Ah, achei Eu vi a porra do botão Eu vi a porra do botão Tava aqui em algum lugar Ah, mas eu vi essa caralhinha Eu vi essa caralhinha Tá em algum lugar essa porra Aqui Achei Achei Parar, correr Voltar Continuei, continuei Você tá gostando do jogo? Ah, mas eu tô é Mandando tomar no cu esse jogo Estou Maior linha Não tem Não, claramente tem Tem uma maior linha, né? A gente só não sabe qual Tem algum Manny A gente só tem que descobrir qual que é o Manny Tem alguma coisa aqui Que é pra me fazer de trouxa Eu tenho que descobrir qual que é Qual que é a maior linha? É o mesmo tamanho De baixo De baixo Era de baixo Era de baixo Porra Passou de primeira? Sim Yeeey Quantas pessoas haviam Não Meu Deus Filho da mãe Vamos pensar Oito Não eram vinte Não eram dez Ok Era uma Sete, cinco O cinco O único que não tem ponto Porra Um, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito Porra Onde estava a resposta da primeira questão? Nossa Primeira questão? Qual que era a primeira questão? Primeira questão? Qual que era a primeira questão? Ai, meu Deus Calma Calma, Celbit Calma Primeira questão? Lembra Qual que era a primeira questão? Eu passei tantas vezes que eu não lembro Acho que é a quarta A quarta opção Era aqui Era essa Não falei Aí Qual é a cor do texto? Ah, mas Essa Aí Que? Isso Clique no roxo Roxo é aqui Fodão Essa é a vinte e quatro, rapaz Ai, meu Deus Do céu Quatrocentos e oitenta e oito Menos trezentos e vinte e dois Eu vou fazer mentalmente aqui Pera aí Quatrocentos e sete vírgula cinco Não é quatrocentos e sete negativo É positivo Como que deixa positivo? Como que deixa positivo? Oxi Tá de sacanagem Não, não, não Eu errei Errou Errou feio Errou Ruth Ah, porra Isso Cinco morcegos Oito morcegos Calma É fácil É fácil Fácil, gente Calma Oito Calma Aqui, ó Percepção Percepção Claramente são oito Clique no botão mais à direita Ok Descubra Descubra o certo Qual que eu vou saber qual que é o certo? Mas isso não faz sentido Ah, mas se eu errar essa eu vou ficar tão puto Não, mas ter certeza Não é nenhum desses É alguma coisa ao redor É alguma coisa aqui Esse Ah, não ficou verde Opa Acho o ponto diferente Ah, aqui esse ponto Ah, não é não Não é isso também Está esperto Ai, meu Deus Isso vai ser um inferno Ah Achei Lembre-se dessa sequência Azul Ó A, V A, V V Não, puto, aí Azul, vermelho, verde, roxo, azul Azul, vermelho, verde, roxo Azul Meu Deus Eu não vou lembrar disso Nem isso Escreve Ah, mas eu já sei Já sei Eu vou Eu tenho um método muito bom de memorizar Presta atenção Basta Você dar três tapinhas Aqui na sua têmpora Ó Ó Pronto E agora está tudo memorizado na sua cabeça Eu consigo lembrar perfeitamente Olha só É Azul, vermelho, verde, roxo, azul, roxo, claro, talvez Vermelho e azul Mas é perfeito Funciona perfeitamente Vermelho E azul Olha só Pura memória Quantos caracteres tem o endereço dessa página? Mas eu posso estar jogando isso em qualquer outra página Eu não sei qual é a página certa LoL site Soltei coisas em League of Legends Vou ter que chutar Eu vou ter que chutar É 31 Tomar no cu Ah, meu Deus do céu Vai se fuder Vai se fuder Eu não aguento mais Chega Chega desse jogo infernal Chega Se você quer mais Por favor, deixa o like Porque eu não vou mais Meu cérebro não aguenta mais Essa porra De ficar respondendo Pergunta Meu Deus Como eu odeio o Emerson Por ter pedido Para jogar Ah, deixa o like Se você quer mais Muito obrigado mesmo A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Queijo E até lá Tchau Eu gosto desse tipo de vídeo Cara Ah, esse jogo é muito divertido Não só esse Mas tipo Vários jogos desse gênero Que eu já vi o Damiani jogando Já vi o Rato jogando Já vi o Bionic jogando Tanta gente que eu já vi jogando essa porra Acho que nem nesse tipo de jogo Acho que em gameplays em geral Pra mim Ninguém supera o Rato Borrachudo Porque eu acho o bicho muito foda Eu tinha problemas com o Cellbits Eu falei pra vocês lá Desde o início do meu canal Lá no React 34 Naquela batalha de youtubers Do um somando contra ele Mas com o tempo Vocês foram me pedindo Pra ver vídeos do Cellbit Eu fui gostando Eu fui gostando E tipo Hoje sou inscrito Assisto alguns vídeos dele Até fora do React Ele tem um jeito meio maluquinho Assim de ser Mas tipo Ele é meio engraçado E eu gosto sim Eu tô começando a gostar Dos vídeos dele Se vocês quiserem Eu faço isso a sério Beleza? Assistindo todos os outros Quizz impossíveis que ele fez Enfim galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um joinha embaixo Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque é graças a vocês Que meu pequeno zécio tá crescendo Bom, se você quiser sugerir Qualquer vídeo pra poder ver Pode escrever aí embaixo Nos comentários Ou fala comigo No Twitter É arroba o React Brasil Bom, galera Isso foi minha reação A quiz do inferno O quiz impossível Lá do canal do Cellbit Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!